Nosso cérebro ele vive hoje, nosso cérebro é um cérebro de homem das cavernas, entre aspas, desculpe aí o pessoal da biologia, que vive numa sociedade completamente, ele está perdido na sociedade que a gente vive. Outro parâmetro que confunde muito o nosso cérebro e tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, e as pessoas não sabem, é luz. Então muitas pessoas podem estar tendo problema para dormir, problemas com sintomas de depressão, problemas de aprendizado, de atenção, por conta do como elas estão se expondo à luz. Eu falo isso pra caramba lá no Instagram, a galera pira assim, porque ninguém imagina isso. E qual que é a diferença de hoje para antigamente? Hoje nós temos a luz artificial, que fica acesa quando a gente quer, inclusive quando não era pra ter luz, que é de noite. Antigamente era como? Nós somos animais diurnos, né? Antigamente a gente tinha luz quando tinha sol. Nascia, o sol se põe, tudo bem que tinha o fogo ali, né? Depois que a gente dominou o fogo, tinha o fogo um tempinho. Mas primeiro que é uma luz de intensidade completamente diferente. E segundo que a gente não conseguia ficar mantendo fogo por tanto tempo, igual a gente mantém um iPad, um computador na sua cara ligada até altas horas da madrugada, né? E isso, cara, cria, faz o seu cérebro ficar muito confuso. Porque a luz é um dos principais estímulos que o nosso cérebro usa pra saber que horas são. Nosso cérebro tem um mecanismo natural que marca a passagem do tempo. E isso foi importante ao longo da evolução, porque esse reloginho, na verdade a gente tem reloginhos distribuídos no corpo inteiro. Todas as células do corpo tem um reloginho natural meio que marcando a hora. E tem um reloginho mestre no cérebro que coordena todos os outros. Então dependendo da hora do dia, da hora que as células acham que é, ela modula a sua atividade. Qual que é a ideia? A gente era natural, a gente tá mais ativo quando tinha luz, porque a gente vê e faz as coisas, e menos ativo de noite quando é o momento que a gente ia dormir, né? Então, todos os animais têm esse mecanismo, todos, inclusive plantas. Tem plantinha que abre e fecha a folhinha, dependendo do horário do dia. Por quê? Ela quer estar com a folha aberta durante o dia, fazer fotossíntese e fechar da noite. Então os organismos, eles têm esse mecanismo que marca, isso é uma coisa que é muito maneiro, porque é uma coisa que parece que tá presente em todos os organismos. E é um reloginho que é interessante, porque faz aquele organismo, nós, as plantas, os animais, aproveitar o melhor horário do dia pra fazer o que tem que ser feito. E se preservar nos momentos onde você não vai ter como procurar alimento e tudo mais. E esse relógio biológico que a gente tem, o principal marcador, o principal estímulo que regula ele é a luz. O relógio, ele não é perfeito, é um relógio que marca um pouco mais de 24 horas. Então é como se fosse um relógio que tende a atrasar sempre. Como assim mais de 24 horas? Como assim? Então, você tem esse reloginho natural no cérebro, que tá marcando a passagem do tempo, e ele é um dos principais fatores que determinam quando você vai estar mais acordado, quando você vai estar sonolento. Isso era pra ser uma coisa regular na vida das pessoas. Não é, tá uma zona, né? Tem muita gente que dorme em horários variados, não dorme direito, em boa parte por causa disso. Então você tem esse reloginho marcando a passagem da hora. Dependendo do horário que ele tá marcando, ele afeta, como eu disse, várias funções do corpo. A temperatura do corpo muda, o horário que o músculo tá mais ativo, propício pra atividade física, é um horário específico. O horário em que seu sistema endócrino e gastrointestinal tá mais adequado pra metabolizar alimentos, tem um horário específico. Então tem várias funções do corpo e do cérebro que são moduladas pelo horário do dia, pelo horário que esse reloginho tá marcando. Inclusive o sono. O horário que você vai acordar e vai dormir depende em boa parte desse reloginho. Só que, e você tem um mecanismo então lá que marca a passagem do tempo. Só que ele não marca exatamente 24 horas. O que que quer dizer? É como se eu tivesse um relógio marcando 24 horas e pouquinho. Então, se eu não tivesse luz nenhuma, digamos que você fica num lugar escuro, sem luz. Você não vê se tá dia ou noite. Você só vai poder contar com esse seu reloginho. Como ele marca um pouquinho mais de 24 horas, você vai tá... A cada dia você vai atrasar um pouquinho. Você vai dormir um pouquinho mais tarde, vai acordar um pouquinho mais tarde. Vai dormir um pouquinho mais tarde. Você não vai saber disso. Entendi. E esses experimentos foram feitos já desde 1930 e alguma coisa. Por uma duplinha lá, o Nathaniel Clayton, que é uma grande referência na área de sono. Quem quiser jogar no Google e perguntar. E esses experimentos foram feitos. Você pega um pessoal e põe dentro de uma caverna. Isso já foi feito mais de uma vez. Ou um lugar que não tem acesso à luz pra estudar esse ritmo natural do corpo humano, né? Então, você tem esse reloginho biológico programado na nossa genética pra marcar a passagem do tempo. Só que ele não marca exatamente 24 horas. Isso varia de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que marcam 25, tem pessoas que marcam... A passagem marca 26 horas, tem pessoas que é 24 e alguma coisa, tem pessoas que marcam pouco de menos que 24. Entendi. E isso, inclusive, influencia se a pessoa, ela tende a dormir e acordar mais tarde, ou tende a dormir e acordar mais cedo, se ela é mais noturna ou diurna. A calibragem de cada relógio individualmente determina esses horários. Não, pois é. O ideal é que todos os nossos relógios estivessem sendo igualmente calibrados. Por quê? O sol, se a gente tá aqui na mesma cidade, o sol vai nascer igual pra nós dois. Então, se a gente se expor ao sol no mesmo momento, né? A luz do sol, a luz do sol é como se ela zerasse o relógio. É como se todo dia você chegasse lá e zerasse ele pra ele começar de novo. Entendi. E não deixar ele atrasar. Se você deixar ele rodando sozinho, ele vai atrasar um pouquinho todo dia. E os horários vão ficar uma zona. Por isso que quando a gente é jovem e fica no quarto jogando videogame, a gente vai começar a dormir cada vez mais tarde. Perfeito. Porque tu não nem percebe... Perfeito. Eu lembro que eu comecei a jogar videogame, eu ia dormir às duas. Daqui a pouco eu tava dormindo às três. Daqui a pouco eu tava dormindo às sete da manhã. De tanto videogame que eu jogava quando eu era jovem. E aí, é um problema. Porque você não tem a luz natural. Porque o que é legal da luz natural? Duas coisas. Uma que ela é muito forte do ponto de vista energético em modular esse reloginho. Ela é muito mais forte do que a artificial. Mas um outro motivo mais importante é que a gente não tem como controlar ela. Quem controla é o nascer e o pôr do sol. Então, assim, é um marcador externo que é garantido que vai acontecer no mesmo horário. Então, assim, é uma forma muito boa da gente conseguir manter o nosso relógio sempre ajustadinho. É se expor o máximo possível à luz natural. Se a gente não se expõe muito à luz natural, que é algo que pode estar até acontecendo muito na vida das pessoas agora. Estão ficando mais em casa. A tendência é esse reloginho perder essa informação importante pra regular. E o horário das pessoas fica meio bagunçado. Elas vão começar... Porque daí agora elas ficam mais expostas à luz artificial. E a luz artificial tá lá toda vez que você quiser, né? Então, tá de noite e o seu cérebro acha que tá de dia. Mas a luz artificial, o teu corpo interpreta como a força e a luz natural? Sim. De novo, depende do quanto você se expõe à luz natural. Qual que é o ideal? Que eu até falo pra caramba pras pessoas. Se expõe o máximo à luz natural, especialmente de manhã. Logo depois de acordar. Porque daí seu reloginho sabe, o dia começou agora. E ele zera, como se ele zerasse o relógio. Se você começa a fazer isso, você regula o seu reloginho, e você naturalmente começa a querer dormir e acordar sempre no mesmo horário. E isso é ótimo. Você variar o horário de acordar e dormir é muito ruim. É muito ruim pra saúde. Porque o que acontece? Como eu disse, esse reloginho, a gente tem reloginhos no corpo inteiro. E é importante que eles estejam todos sintonizados. Marcando a mesma hora. Como se fosse uma sinfonia. E você quer que todo mundo esteja ali em harmonia, entrando no momento certo. Se alguém sai de harmonia, o negócio começa a ficar zoado. E o corpo humano é assim também. Se você tem os reloginhos do corpo desregulados, marcando horários diferentes ou variando muito, você começa a cultivar uma série de problemas. E Arthur, a lista de problemas que a pessoa vai ter que lidar, se ela não tiver o reloginho dela ajustado, e se não estiver dormindo adequadamente, é gigantesca. É isso que eu ia te perguntar. Quais são as consequências de não estar exposto à luz natural e dormir mal? Então, inúmeros, déficit de atenção, depressão, ansiedade, problemas cardiovasculares. Isso assim, no dia seguinte, se você não dormir o que você deveria hoje, no dia seguinte você já vai colher uma... Mesmo que você ache que tenha dormido, se você não dormiu, no nosso caso adultos, sete horas, no dia seguinte você vai ter problema de atenção, problema de autocontrole emocional de um modo geral, o que inclui se sentir mais ansioso, humor deprimido, impulsividade, você tende a ficar mais agressivo, você perde a sua capacidade de autocontrole de um modo geral. E isso, no longo prazo, destrói a cabeça do seu humano. Ao longo prazo, você vai acumular... O problema da falta de sono é que ela é cumulativa. Tem uma série de processos que acontecem durante o sono, atividade do cérebro muda, atividade química muda, passando por vários estágios. Se a gente não passa por todos esses estágios adequadamente, você fica devendo. E alguma coisa que deveria acontecer, deixa de acontecer. A longo prazo, você se predispõe, inclusive, a desenvolver doenças neurodegenerativas. Galera, e assim, é um negócio... É como se estivesse colocando uma moedinha no cofrinho, né? É um negócio que vai acumulando ao longo da vida. Então, por exemplo, uma das coisas que precisa acontecer durante o sono, o que acontece? Quando a gente começa a dormir, a gente passa por vários estágios, né? Do sono mais leve ao sono mais profundo. No estágio de sono mais profundo, você tem... Acontece uma espécie de lavagem no cérebro. Um negócio, um dado que saiu há não muitos anos atrás, foi uma bomba, assim. Você tem um fluxo, tem um líquido que banha o cérebro, e o fluxo desse líquido, do sangue e desse líquido, aumenta no cérebro. Então, é meio que lava, fisicamente mesmo, lava o seu cérebro, nesse estágio de sono profundo, né? E tira um monte de substâncias que se acumularam ao longo do dia, tipo como se fosse o lixo do seu cérebro. Substâncias que atrapalham a atividade do cérebro, que estão ali meio que poluindo o circuito de funcionar. E algumas delas, inclusive, se elas vão se acumulando muito, elas começam a ser tóxicas. E é justamente esse tipo de coisa que leva ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. É o acúmulo de uma proteína, começa a acumular ali, começa a se agregar. E, em certo momento, ela começa a ficar tóxica, começa a levar à morte neuronal. E, claro, isso não vai acontecer no dia seguinte, né? Nossa, Andrei, dormi mal hoje, só que tem neurônio morrendo. Não, assim, leva anos, né? Mas é de pouquinho em pouquinho que você vai perdendo a oportunidade de lavar seu cérebro adequadamente, por exemplo, né? Mas, voltando à história da luz, Arthur, só para eu fechar, porque, como eu ia dizendo, as pessoas não têm noção do impacto que a luz tem na vida delas. Elas talvez estejam enfrentando vários problemas de atenção, de emocionais, de ansiedade, porque, simplesmente, porque elas não estão se expondo à luz adequadamente. Um dos motivos é esse. A luz é importante para ajustar o seu reloginho. Então, assim, dependendo de como você se expõe à luz, você vai afetar seu sono. No caso de um adolescente que fica dentro do quarto, tem esse problema, porque daí você fica exposto, o seu cérebro não sabe se é noite ou dia. Aí, ele está de noite, ele ainda acha que é dia. Você está no computador, provavelmente. Está no computador, e aí ele acha que é dia, só que já passou um tempão que você está acordado. É uma confusão. O teu corpo, ele fica sempre se preparando para estar acordado. Tipo isso, é. E aí, naturalmente, tu vai sentir sono, mas não vai ser aquele sono bom. Exatamente. Que dá vontade de dormir, vai ser um sono que ele está combatendo, que o fato de ele estar com uma luz na cara virou uma confusão. É, porque uma das coisas que você, que a gente precisa para, um dos fatores que gera sono é a atividade desse reloginho. É atingir o reloginho e falar, ó, está dia agora, fica acordado. Aí, ele deixa você bem acordado no meio do dia, aí depois vai caindo, especialmente depois que escurece, você começa a ter o deveria. Começar a ter várias mudanças no corpo, justamente porque não tem luz. Inclusive, você começa a ter a produção daquele hormônio que aí muita gente já deve ter ouvido falar, a melatonina, o hormônio da noite. É um hormônio que é liberado quando fica à noite, deveria, por causa da ausência de luz, e ele sinaliza para o seu cérebro, ó, está de noite, e começa a afetar vários circuitos importantes para te desligar, começa a inibir circuitos que te deixam alerta, então você começa, deveria começar a ficar sonolento, né? E esse, então uma das coisas que regula o nosso sono é esse reloginho, que ele deveria estar ajustado. Um outro estímulo muito importante é uma molécula chamada adenosina, que dita em linhas gerais, é uma molécula que se acumula quando a gente está acordado, quando você está ativo, gastando energia, você vai produzindo essa molécula, naturalmente, é como se fosse um lixo que você vai produzindo ao longo do dia, vai acumulando. E ela gera sono, ela também afeta esses circuitos relacionados à alerta e tudo mais, inibe eles, e a tendência é fazer você ficar com sono. O ideal é que esses estímulos estejam alinhados, que o reloginho diga, marque, né, que está de noite, está na hora de dormir, mais ou menos, quando esse sinal está bem alto, fazendo você querer dormir também, né? Então, está aí exemplo de dois parâmetros que deveriam estar alinhados, que muitas vezes não estão, né, se depende da vida que a pessoa está levando. E por isso que eu falo para as pessoas, o ideal é você se expor ao máximo à luz natural, porque a luz natural não é você que vai determinar, é o sol, né? Então, é mais fácil de você deixar o reloginho marcando a hora certa, especialmente de manhã, porque se você se expõe, tem um trabalho que saiu há não muitos anos atrás mostrando isso, se você se expõe à luz de manhã, você diminui a sensibilidade da luz de noite. Então, se você se expõe bastante à luz natural de manhã, seu reloginho sabe que o dia começou ali, e mesmo que você se expõe à luz de noite, isso não vai afetar tanto o seu relógio, ele sabe que o dia começou lá quando você se expôs, então, não vai atrapalhar muito.